é isso aí gurizada popopó na 110 agora para testar tia Nikita com a relação que tá tá com a dentadura com a banguela tá aqui no dentista e vamos tentar subir a piscina da peroba dá um oi para a galera aí oi 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 e aí a correu do último pedal né e aí não subiu né já correu acredito pedal daí não subiu né não tem pesada ele vai ter que ir agora temos que fazer vamos ali na piscina ou vamos ali na piscina ou vamos ali na piscina vamos pra cá agora patinar até você chega tudo solto molhado vovozinha uma estrangheta boa puta merda uma pesa assim vou dar mais mais vaziazinhas entendeu não sei subir aqui é nojenta até pra poucos 24 cento de inclinação isso aí e aí e aí e aí é rapaz é isso aí turma esperar o resto pessoal não sei se nós vamos pegar uma funerária essa aqui que eu nunca sei nunca vi nunca fui aí a galera em baixo e aí aqui vai para funerária isso aí valeu turma até a próxima valeu turma e aí